E aí galera, que mengão é esse? Para com isso! Podia ter ganho o jogo! Aí toca aqui, toca ali, mas olha aqui, sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Aqui galera, tenho um alô importante para você. O aplicativo OneFootball, além de transmitir ao vivo os campeonatos alemão e francês, também tem todas as notícias do futebol no Brasil e no mundo. Quer o melhor? É de graça, cara! O link para baixar está na descrição deste vídeo, tá certo? Não perca! OneFootball está deitando e rolando! Olha aqui, galera, não pode parar tudo! Vou até tirar a máscara aqui. Eu vou te contar uma coisa. Tem nego mascarado aí nesse time do Flamengo, por isso que eu entrei o início com a máscara. Eu vou te contar uma coisa. Não pode, do jeito que está o Flamengo, do jeito que está o campeonato, o Flamengo não pode perder meio ponto. Ele perdeu um ponto, dois pontos importantíssimos nessa disputa, porque faltam poucos jogos. E o Inter está aí na cola, o Inter está liderando, vai jogar. De repente passa três pontos, quatro pontos, aí fica complicado, porque o Atlético Mineiro está chegando. O São Paulo, o Flamengo, ainda joga com o São Paulo. São Paulo, ah, mas o São Paulo está fora. Mas o São Paulo está fora? Não sei. Mas um outro detalhe também, ele pode complicar a vida do outro. Esse que é o detalhe importante. Então o Flamengo tinha que ter ganho o jogo. E um outro detalhe importante, o Bragantino, que estava todo mundo com medo do Bragantino, com o pé na frente e o outro atrás. O Bragantino também não jogou o que vem jogando. Ainda bem para o Flamengo. Agora o Flamengo, toca aqui, toca ali, puxa para cá, volta para ali, perde gol para caramba. Perdeu gol para caramba, que não pode perder. Você pode perder gol quando você está à vontade. Ah, estou à vontade, estou 4, 5, 10 pontos na frente, tudo bem. Aí você pode esnovar. Agora, do jeito que está o campeonato, não pode. Bom, o Flamengo pensa em ser campeão, não pensa? Eu acho que sim. Então tinha que jogar mais do que jogou. E um outro detalhe também. O treinador do Flamengo demorou a mexer no time. Está vendo que não está rendendo. Ah, perde um gol aqui, perde uma jogada ali e tal. Mas, sabe? Estava arrastado. Estava arrastado. Por exemplo, o melhor jogador do Bragantino, o Claudinho, não jogou bem. Não jogou bem. O Everton Ribeiro jogou bem um pedaço do jogo. Gerson jogou bem um pedaço do jogo. A Rascaeta não foi 2% do que ele costuma ser. O Gabigol está lá atrás, mexe e tal. Reclama, reclama pra caramba. Está perdendo o gol. Eu anotei aqui. O time do Bragantino fez uma boa jogada com o Arthur. O Arthur é a válvula, foi, a válvula de escape do time do Bragantino. Arrumava, metia no Arthur. O Arthur entrava aqui. O Arthur deu uma canseira no Felipe Luiz. Deu uma canseira na cobertura quando saía alguém do meio do campo. E deu uma canseira no Gustavo Henrique. Quando saía na cobertura do Felipe Luiz. A sorte, todo o primeiro tempo. A sorte é que o outro lado, no primeiro tempo. O outro lado, com o Elinho, não ia bem. Porque se o Elinho fosse bem na partida, o calor ia ser muito maior pelas laterais, em cima do Isla e em cima do Felipe Luiz. Só que o outro lado, do Isla, quem acompanhava ali era o Everton Ribeiro. Então, dava para fechar ali, para dar uma bloqueada naquele setor. O meio do campo, com o Gerson, jogando no primeiro tempo regular. O Gerson fez três grandes jogadas no primeiro tempo. Quando caiu, aqui do lado esquerdo. Então, ficava a Rascaeta, Gerson chegando e vinha o apoio do Felipe Luiz. Quando não vinha o apoio do Felipe Luiz, tinha o Bruno Henrique. Então, você juntou Rascaeta, Bruno Henrique e o Gerson, por aquele setor. Três vezes, três vezes, poderia ter saído pelo menos um gol disso aí. E não saiu. Por quê? Porque o Gerson perdeu um gol nesse trio aí. O Gerson perdeu um gol, a Rascaeta perdeu um gol. E o Gabigol, que vinha chegando, às vezes, naquele setor, também teve um momento de perder o gol. Então, esses jogadores, quer dizer, está fácil aqui desse lado? Vou montar aqui desse lado. Se o outro lado estava ruim, vou montar aqui. Se possível, vou montar dos dois lados. Para quê? Para o Bragantino esticar essa marcação que estava no meio. Aí, esticou, esticou, toca a bola, vem no meio e acerta o gol. O Gustavo Henrique perdeu um gol também. Houve o pênalti. O pênalti aconteceu aos 34. E o Gabigol bateu muito bem. Agora, o Flamengo tinha que ter definido o jogo no primeiro tempo. Porque os principais jogadores do Bragantino, ou seja, Claudinho no meio, não esteve bem. Arthur esteve bem. Segundo tempo, deu uma apagada. O Hiller e o Raul, mais marcadores. E os dois laterais, Edmar e Adelan, não saíram como de costume. Por quê? Com medo do contra-ataque. Com medo do contra-ataque, principalmente em cima do Bruno Henrique. Lançamento. Coisa que aconteceu lá duas vezes. Mas é muito pouco para o time do Flamengo. É muito pouco. Então, o que acontece? O Gabigol fez esse gol, 41 minutos. Bruno Henrique driblou dois e perdeu o gol. Porque o Cleiton fez... Cleiton, goleiro do Bragantino, fez uma excelente defesa. Então, o primeiro tempo que o Flamengo poderia ter saído à vontade, não saiu. Saiu com um a zero. Magrinho. Toda vida. Eu fiquei com o pé na frente e o outro atrás. Falei, eu não sei o que esse Bragantino está querendo. Porque o Bragantino, ótimo para o Flamengo, o Bragantino não jogou o que tem jogado. Estou repetindo. O que tem jogado no campeonato. Por isso é que estava todo mundo temeroso desse jogo. Exatamente porque o time do Bragantino é um time bem amado. Bem amado, toca bem e está dentro de casa. Agora, a defesa do Bragantino deu campo à vontade para os atacantes do time do Flamengo. O Léo Ortiz e principalmente o Lígia. Principalmente o Lígia. Então, e o time do Flamengo não soube aproveitar isso. Segundo tempo. Everton Ribeiro perde sozinho aos sete minutos. Dezessete minutos. O lançamento fez bem o Isla em fechar. Cobertura do meio, do Arão. Só que a bola passou direto aqui. E aqui estava entrando um jogador do Bragantino que tocou para o meio. O meio rebateu. E sozinho o Ítalo, dezessete minutos de fora da área, metia o gol do empate. Aí eu pergunto para você. E eu mesmo vou responder por você. Cresceu o time do Bragantino com esse parte? O time do Bragantino continuou tocando, tocando, tocando. E não subiu o time do Flamengo. O time do Flamengo tinha que subir aí. Porque o Bragantino foi um pouquinho, um pouquinho mais para frente com algumas substituições. Mas o Flamengo podia ter ido muito mais e podia ter feito mais um gol. Pelo menos mais um gol. E as trocas. Saiu o Gerson. Entrou o Pedro. 42 minutos. 46 minutos. Saiu o Bruno Henrique. Entrou o Vitinho. E aos 42 saiu o João Gomes. Entrou o Pepe. E saiu o Isla. Entrou o Mateuzinho. O único que adiantou aqui. Dos 46 aos 52. Mateuzinho. Foi na linha de fundo. Fez a jogada certa. 50 minutos. A Ascaeta já tinha perdido um gol aos 22. 50 minutos. Mateuzinho foi na linha de fundo. Cruzou. E o Pedro, de letra, quase marcava o segundo gol. Acho que demoraram as substituições. O treinador demorou para fazer as substituições. Dizem que ele fez até a Ada. Eu não sei. Porque, por exemplo, tirou o Gerson e montou o Pedro. Com o meio de campo com a Ascaeta. Ficou com o Pepe e o Everton Ribeiro. Ainda um toque de bola e tal. Talvez até essa modificação um pouco mais cedo. Talvez tivesse surtido mais o efeito que não surtiu. Tá certo? E não esquecer do craque e a baranga do jogo. E não esquecer do craque e a baranga do jogo. Eu vou botar o Arão. Que deitou e rolou. Veio no meio do campo, fez na frente, fez cobertura. O Arão tá crescendo. E a CBF tá de olho nele. E a baranga do jogo? Eu vou botar quem? Vou botar o Lígia. Lígia não joga nada. E não jogou nada. Valeu, galera. Estamos juntos. Outra vez aqui. Tatu. O resultado do sorteio. Solta aí. Tá certo? E agora vamos lá. Pra quem ganhou a camisa do Flamengo. Roda aí, Tatu. E foi o Arimar Nascimento. Parabéns, Arimar. E agora a do Vasco. Saiu para a Erika de Paula. Estamos juntos, galera. Valeu.